Serão 1.670 presos que cumprem pena no regime semiaberto em pelo menos 7 unidades no Departamento Penitenciário do Paraná, o DPEM. Eles poderão passar as festividades de fim de ano com suas famílias. As saídas começaram ainda na última quinta-feira. Os presos, que têm direito às portarias temporárias, estão custodiados em unidades da região de Londrina, Ponta Grossa, Maringá e Curitiba, do regime semiaberto. Estes detentos estão em processo de ressocialização, ou seja, já saem periodicamente para visitas familiares e, por conta das festividades de Natal e Ano Novo, terão esse prazo ampliado para o retorno. O benefício é concedido pelo Judiciário e ocorre anualmente. E na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, nenhum preso teve direito à saída. O prazo de retorno vai até quarta-feira, 8 de janeiro, de acordo com o tempo estipulado pelo juiz para cada detento. Ao final do prazo estabelecido, quem não se apresentar à unidade penal será considerado foragido. Neste caso, o Departamento Penitenciário comunica o Poder Judiciário para expedir um novo mandado de prisão. E aí Obrigado.